O ministro do Superior Tribunal de Justiça nega pedido para suspender investigações sobre Cabral. O ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, negou hoje pedido do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, para suspender os processos das operações Calicut e Eficiência, dois desdobramentos da Lava Jato. A defesa de Cabral alegou no STJ a incompetência dos juízes federais, Sérgio Moro e Marcelo Bretas, da Sétima Vara Federal no Rio de Janeiro, para comandar os processos. No entendimento dos advogados, as ações deveriam ficar no tribunal, em função de uma suposta conexão com outra investigação, envolvendo o atual governador, Luiz Fernando Pezão. Cabral está preso desde 17 de novembro do ano passado no Complexo Prisional de Bangu, no Rio de Janeiro. O ex-governador foi preso no âmbito da Operação Calicut, que investigou o desvio de recursos públicos federais em obras realizadas pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, o ex-governador chefiava um esquema de corrupção que cobrou propina de construtoras, lavou dinheiro e fraudou licitações em grandes obras no estado, realizadas com recursos federais.